Vai sofar, Gabi? Vai sim. Dá um joinha aqui. Vai, Gabi? Vai, Gabi? Vai, Gabi? Vai, Gabi? Morar na praia tem gente aqui, a única coisa é que morar na praia não tem um segredo. Aqueles quase na casa do Zé. A gente tá em baixo. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. A água mais quente, aqui é mais fria. É? Oh, misericórdia. A gente tá lá, os pão também tem que mexer. Eu acho que tem que mexer. Essa aqui é mais fria. Não se preocupe que estamos na semana de água quente na sua água. Aqui, é? Tá quente? Ah, que ótimo! Até ontem ela tava sem carinho. Que legal, que legal. Ó, já é uma boa notícia. Pelo menos uma, né? Aí é bom pra acordar, né? É bom pra acordar. E a gatinha filmando. A gatinha filmando. Agora? Só escolher o lugar vocês, tá? Eu quero aí. Eu acho melhor. A gente escolheu o lugar. Oi, Padrinho. Oi. Cara, que água gelada, meu. Tá gelado demais, cara. Saiu louco. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, louco. Eu vou ficar daqui. Vai, Gabi. Mano do céu. Que isso, mano? Da hora, hein, Gabi? É gelado demais. É gelado d'água. Tá muito frio, né? É muito frio. Olha, vai. Vai, Gabi! Vai, Gabi! Cuidado, cuidado, cuidado! Vai, Gabi! 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 E aí! Achei! Gabi, que água gelada é essa? Meu Deus do céu É muito frio aqui Nossa senhora Vai lá, vai lá Vai lá Vai Gabi, pega a onda Pega a onda Você que pega a onda Pega a onda Cara, que água gelada meu Muito Vai, vai nessa aí Vai mais pra lá então Aqui vai chegar a fraca Essa aí, essa aí Vai, vai O nome dessa praia é Joaquim Vamos Joaquim Eu nunca ouvi falar disso Será que é mesmo? É Quem falou? Eu Ah lá, eles estão indo lá Você vai querer ir? Você vai querer ir lá? Não, eu não vou lá não Por quê? Eu vou na mesa lá E aí Eu vou na mesa E aí Obrigado.